A composição da matéria do universo, elas são compostas praticamente de três estruturas como nós já vimos, né? Que seriam as estruturas dos materiais isolantes, que são provenientes dos seres vivos, derivados dos seres vivos. Aí nós temos os derivados da terra, da argila, que são os materiais iônicos, e nós temos os metais, tá bem? Então, praticamente, toda a composição da matéria que compõe o universo, praticamente, são essas três propriedades que você vai encontrar no material. Ou ele é isolante, ou ele é condutor, tá bem? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar particularmente com dois materiais que nós precisamos, de um isolante e de um condutor. Mas qualquer que seja os materiais que vocês tenham, a composição básica desses materiais praticamente são os átomos, né? E os átomos têm um partíbulo que compõe os átomos. Quais são esses partíbulos? São os prótons, que ficam no centro do elétron, e no centro do átomo, perdoa, no átomo, no centro ficam os prótons. Esses prótons têm cargas positivas, né? Na periferia desse átomo estão os elétrons, e esses elétrons têm cargas negativas. Então, aqui, vocês observando aí, nós temos um simulado aqui do ladinho, aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso. A matéria do universo são compostas de átomos. E os átomos sempre estão trocando de posição, igual, estão vibrando em uma estrutura de um material. Então, alguns materiais, esses elétrons, eles estão livres para fluir para o interior de um condutor, como se fosse uma mangueira de água. Fluir de um ponto para o outro. Na mangueira de água, a gente estabelece uma pressão através de uma bomba, e os átomos, a água, vai para outro ponto. No campo elétrico, a gente estabelece uma diferença de potencial, ou seja, o campo elétrico. Um campo elétrico semelhante ao campo gravitacional da Terra, né? Então, turma, o que eu quero que vocês entendam já de início, que os átomos, de um modo geral, eles são compostos de números inteiros. Então, aqui eu estou pintando aqui em amarelo, vocês estão percebendo? Um material tem bilhões e bilhões de átomos. E cada átomo tem uma quantidade de x de elétron. E não existe só um composto, por exemplo, um átomo e meio, meio átomo. Sim, você só pode encontrar números inteiros de átomos. Isso vai lá na mecânica quântica, que eu vou fazer uma live, especialmente falando da mecânica quântica. Então, em um composto, você sempre vai ter um átomo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até o infinito. Nunca você vai ter um átomo e meio, meio átomo, tá bem? Sempre vai ser números inteiros de átomos. Então, no primeiro exemplo aqui, pessoal, quando um átomo, na sua estrutura, ele ganhar um elétron, como nós sabemos, vocês já verificaram isso na aula que passou, que um elétron tem cargas negativas. E se ele ganha elétron, ele fica mais negativo ainda. Porque se você é negativo, se você é mais negativo, mais negativo, mais negativo, cada vez você fica mais negativamente carregado. Então, nós temos a equação que a carga composta em um composto é o número de elétrons compostos, o número de átomos compostos na estrutura vezes o número de elétrons. Agora, por outro lado, se você ganha, se você perde elétron, você está perdendo o quê? Você está perdendo carga negativa. Se você tem um composto com muita carga negativa, você começa a perder essas cargas negativas, então o composto vai prevalecer quem? Vai prevalecer praticamente cargas positivas. Se você perde carga negativa, vai compor com cargas positivas. Então, o único lugar, quando você ganha elétron, fica com menos, é na estrutura atômica. Porque quando você ganha elétron, elétron tem cargas negativas, você ganha, o composto fica mais negativamente carregado. Por outro lado, se você perde elétron, você está perdendo cargas positivas. Se você perde carga positiva, vai prevalecer as cargas positivas. Então, também já trabalhamos, turma, lá na primeira matéria, que a força, que a força de um composto, a força elétrica, era composto por carga vezes um campo elétrico. Isso praticamente foi estipulado lá nas aulas iniciais, que a força é a grande quantidade de carga vezes um campo elétrico. Então, turma, o que a gente pode dizer é o seguinte, cada carga elementar de um elétron, ele tem aproximadamente, pela lei de Coulomb, 1,610 elevado a menos 19 Coulomb de carga. Que seria a quantidade de elétrons presente, trocando força entre si. Agora, quando vocês olham para um átomo, ele tem três particularidades aqui. Se vocês olharem no desenho aqui, você percebe que o núcleo são compostos dos prótons. E os neutros, o mais verdinho, o prótons, e a bolinha maratona já tinha neutro. Mas cada um deles, pessoal, tem massa. Só que essa massa, o ser humano nunca vai conseguir ver. E tão pequena é essa massa. Essa massa, por exemplo, de um prótons é 1,7 vezes 10 elevado a 27. Já a massa do elétron é 1,67 vezes 10 elevado a 27. Então, a massa de prótons são exatamente iguais à massa dos neutros. Já a massa do elétron, pessoal, é muito, muito, milhões e milhões. Então, muitas vezes, menor do que o neutro e do prótons. Ou seja, 9 vezes 10 elevado a menos 31 quilos. É uma quantidade tão pequena que a gente vai só sentir os efeitos dos elétrons. Então, quem chegou a essa conclusão foi os dois cientistas, né? Foi o Frey e o Benjamin Franklin. Ele caracterizou exatamente a estrutura da matéria. Quando eu falo matéria, eu estou falando você, a planta, os animais. Sim, tudo que existe no universo, eu estou chamando de matéria. E qualquer matéria, ele é composto praticamente de duas coisas. São os prótons e neutros. São os prótons com carga positiva. Os elétrons com carga negativa. E os neutros sem carga nenhuma. Não tem carga nem positiva nem negativa. E para nós estudar esses compostos, pessoal, e dizer como que se origina a eletricidade que compõe a nossa vida moderna, carrega nosso celular, elucidar nossas casas, os motores em geral, praticamente é originada essas cargas. Essas energias que são originadas pela diferença de carga. Ou seja, o desequilíbrio de carga. Então, se você é mais eletro positivo, você tem menos negativo. E essa diferença de quantidade de eletro positivo e negativo, que ocorre uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, quando colocada em movimento, produz o quê? Um campo magnético. E o campo magnético em movimento vai dizer o quê? Vai me dar o que nós chamamos hoje de eletricidade. Então, turma, quando eu falei lá no início da aula, que a eletração do corpo se dá pela diferença de quantidade de prótese neutro na estrutura. Se vocês observarem, como eu já tinha dito anteriormente, na periferia do elétrico está quem? Ou seja, na periferia do átomo, então, o que envolva dele? Os elétricos e os nocentros. Os prótos e os neutros. Então, praticamente, a estrutura da madeira, para o nosso estudo, é prótos, neutros e elétrons. E uma maneira de você fazer o desbalanceamento de carga para que origina a carga elétrica, a primeira delas, depois vou ver se consigo fazer um desenho para vocês, é por atrito. O que é o atrito? Atrito, pessoal, quando você pega qualquer coisa, uma lixa, vai deixar um objeto, você está tirando o átomo e está eletrizando um pouco. No caso do ambar, de uma retenina fossa de um plástico, vou nos ver as primeiras caracterizações do... As primeiras caracterizações da eletricidade... Como é que eu faço para ver? Eu tive uma pequena interrupção, pessoal, para vocês... Então, turma, eu tive uma... Agora, vamos falar praticamente da eletrização por atrito. Quando você enfrega um objeto no outro objeto, você vai mexer na estrutura atômica desse objeto. Ou seja, alguns átomos de um objeto serão arrancados e serão transferidos para outro. Então, nesse caso, quando você enfrega uma mão na outra, um objeto no outro, no caso do... Do Duflar, ele enfregou uma resina com um bastão de plástico. Enfregou, enfregou, atritou, 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 e ele percebeu que atraísse outros objetos. Então, quando você faz isso, você acaba ocorrendo um desbalanceamento de carga, um desequilíbrio de carga, e aí você acaba criando o que? A eletricidade. O outro item, pessoal, que nós vamos ver, além da eletrização por atrito, nós temos um corpo carregado. Se você tiver um corpo carregado, igual aquela experiência, não sei se você tem uma experiência, que eu fiz um corpo carregado, e eu tocar nesse corpo carregado, eu fico o quê? Carregado também. Vocês lembram da experiência do vídeo que eu gravei, e mostrei quando você fez a primeira aula. Então, tinha um fio carregado com carga negativa, eu toquei nele e fiquei eletrizado. Aí, uma pessoa encostou um detector de carga, e o sistema acendeu e emitiu um sinal luminoso. Então, quando você toca um objeto carregado, você fica carregado também com a mesma carga que está o objeto. Por exemplo, lógico que vocês não vão fazer isso. Se tiver um fio desencapado com 220 volts, e você tocar nesse fio, é o contato. Você fica eletrizado com 220 volts. E se você tiver apoiado no chão, o choque elétrico é grande. Agora, se você tiver com bota de borracha, faixa luva de couro ou de borracha, estiver isolado da terra, você toca no fio 220, você vai estar eletrizado com 220 volts. Mas não vai sentir nenhum efeito dessa voltagem que está nesse fio. Turma, a parte mais importante da física, no tocante, é a indução. O que é indução? A indução também. A indução é uma aproximação. É a aproximação. Se você aproximar o dedo, por exemplo, no telas do seu celular, antes de você tocar na tecla, o seu corpo tem essa energia eletrostática, o sistema sensível e o sensor do seu celular vai detectar a presença do seu dedo ali, vai pegar um pouquinho de carga do seu dedo e vai dizer onde está o seu dedo ali na tela, todo o seu celular. Aí você arrasta para onde você quiser. Eu quero ver isso. Aí você pode pegar pelo seu celular simplesmente pela indução do campo elétrico, ou seja, uma força à distância, através de um capacitor, que é um outro conteúdo que vocês vão ver futuramente, que vai dizer para vocês, quando eu toco aqui, eu estou emitindo um sinal de energia eletrostática que tem o meu corpo. E o meu sistema celular vai detectar onde eu toquei esse ponto. Então, nesse caso, ocorre a eletrização do seu celular por indução de carga eletrostática que existe no seu corpo. Então, turma, vamos ver. No primeiro exemplo, aí é uma brincadeira que a gente faz lá no início, nos nossos vídeos de celular, lá no primário, você pega um pedacinho de papel, corta um pedacinho, depois penteia o cabelo, penteia o cabelo e aproxima, e os pedacinhos de papel é traído pelo pente. Depois eu vou pedir para alguém fazer isso em casa. Um relato para mim. Então, pessoal, se eu penteasse o meu cabelo agora, em dois minutinhos, e sobre a minha mesa tivesse um monte de papel, quando eu aproximasse, esses papéis seriam atraídos pelo pente como se fosse um imã. Veja bem, nesse caso aqui, turma, quando vocês atritam um golpe, ocorre o quê? E um dos objetos, no processo de eletrização, vão ficar com cargas positivas. E no outro objeto, por exemplo, o papel, vai ficar com cargas negativas. O que ocorre? Como as cargas são diferentes, pessoal, uma é positiva e negativa, elas vão se atrair como se fosse um imã. Está bem, pessoal? Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Em climas frios, a gente já falou na aula passada, esse meio por cima, em climas frios, quando a pessoa vai fazer uma caminhada na rua, pessoal, ou uma corrida de bicicleta, principalmente, quando a pessoa chega em casa e vai abrir a porta, o que acontece? O corpo dele está carregado com cargas negativas, porque o vento foi tirando elétrico do corpo da pessoa, foi tirando, foi tirando, foi tirando, a quantidade de carga negativa acumulou muito na superfície do seu corpo inteiro, aí, quando você chega em casa, você toca na maçaneta da porta e a consequência disso é um tremendo de um choque. Isso realmente acontece em regiões sul e sudeste do Brasil ou em clima muito frio, onde não tem muita umidade dispersa na atmosfera. Se não tem umidade dispersa na atmosfera, então, os elétrons ficam fixos ali, dispersos do corpo da pessoa para a atmosfera. Então, pessoal, no processo de elitização por contato, que é o nosso item agora, é quando você toca no corpo. Quando você toca no corpo, por exemplo, é elitização por contato. Como foi citado, se você estiver com carga zero, se você estiver com carga zero e você toca em um corpo com carga 20, por exemplo, quanto que zero mais 20? não é 20? Se você dividir por dois, você tem um total de carga. Então, e durante o contato, os corpos vão ver o quê? Troca de carga positiva ou negativa. Então, isso aqui é antes do contato, após o contato, o que acontece? A carga 1 mais a carga 2, dividido por 2, no corpo A, vai estar igual a carga no corpo 2, que é carga 1 mais carga 2, dividido por 2. Isso que nós chamamos o efeito Joule. Então, pessoal, no princípio, com a conservação da energia, lá no ENEM, quando você for responder à prova, lembre-se disso. na eletrização por contato, quando você toca o corpo, que você separa o corpo, você fica com a mesma eletrização. Por exemplo, você está com carga zero, aí você tocou no corpo, que está 220, por exemplo, a sua voltagem, zero mais 220, é o quê? 220, dividido por 2, 50. Quer dizer, isso falando em termos de carga, não é em termos de voltagem, mas falando melhor assim, se eu tiver 100 cargas no meu corpo, e eu toco no outro corpo com 100 cargas, 100 mais 100 dá quanto? Não é 200? Dividido por 2, qual é o fluxo de carga total que eu tenho no meu corpo? 100. 2 cargas mais 2 cargas dá 4 cargas. Dividido por 2, eu fico 1 conto em cada corpo. 2 cargas em cada corpo. Pessoal, não travou, hein? Dá um grita aí, cadê o menino, vai enxerar. Dê um feedback aqui, pessoal, se não travou o sistema. Pessoal, estão me ouvindo? sim. Pessoal, muito bem, muito bem. Então, turma, antes de passar para o próximo item, você conseguiu entender os dois conceitos? Então, vamos lá. Então, seguindo. Se você fica quietinho, eu já digo que você sabe o conteúdo. Então, pessoal, agora, veja o processo de erotização por intuição. Veja o simulado. eu tenho um pouco de bolinhas azuis e outro sem bolinha nenhuma. Aproximou, o que acontece? Há uma centração de carga, está vendo? Então, 4 e 3. Observe, ó. Pá, positivo, o neutro carrega na Terra. Então, nesse caso, no sistema que nós estamos falando agora, é o sistema de intuição, né? Que eu tinha falado para vocês na questão do aparelho de celulose. Se você aproxima, se a sua carga é positiva, você aproxima do sistema vermelhinho. Ó, se separa, ó, em duas. E quando se separa em duas, pessoal, o que acontece ali? Espera mais um pouquinho. Ocorre uma DDP. Então, turma, é o segundo conceito de indução. Aproximou só. Ocorre uma DDP aí, lado azul, do outro lado, distribui. Então, quando isso acontece, ocorre uma diferença de potencial. É esse a base do funcionamento da tela top screen do telefone de vocês ou o processo de eletrização por indução. A indução, a eletrização não ocorre por contato, é a distância. então, veja bem aqui no exemplo. Eu tenho as cargas todas misturadas. Você pode ver, são bolas azuis, bolas laranjas. E quando aproximo, por exemplo, uma carga, por exemplo, azul, o que for laranja é positivo, vai se aproximar da carga positiva. e o que for negativa vai se afastar. Então, o primeiro exemplo, positivo com negativo se atrai. Negativo com negativo se repere. Então, observa aqui, nesse caso aqui, as cargas a menos foram bem para longe do sistema. E as cargas que estavam distribuídas negativamente ficam bem pertinho do sistema. Então, cargas de sinais opostos vão se atrair. Nesse caso aqui, não houve, pessoal, o contato. Esse fenômeno ocorreu à distância, pessoal, sem houver nenhum contato aqui, esse corpo e o outro aqui, ocorreu à distância. Então, no primeiro exemplo, no atrito ocorre o contato e você tem que entregar para que origine o quê? Cargas elétricas. Na indução, na indução basta você aproximar só. Eu estou falando, pessoal, nesse sistema aqui dos celulares. Não ficou bem especificado que, por mim, por alguns de vocês, pode ter um celular baratinho. Aqui é o celular mais barato. É necessário você tocar e a sensibilidade dele é um pouco maior, porque é um celular resistivo. Existem duas telas por screen. Existe a tela por screen capacitiva, que ela sente a presença da força elétrica à distância. Existe a resistiva, que você tem que apertar um pouquinho mais para que ele sinta a diferença de potencial lá no sistema dele, no celular. Então, turma, nós já falamos sobre os dois materiais, o isolante e o condutor. Aqui só um exemplo. A gente está encerrando, pessoal. Então, veja bem, no primeiro exemplo, o processo de eletrização. Eu sei que vocês estão lá, já estão dizendo, eu não aguento mais ouvir falar em madeira, borracha, plástico, matéria orgânica, que são coisas isolantes. Então, tudo madeira, plástico, madeira, plástico, borracha, couro, pele, unhas, chifre, osso, todos esses materiais são isolantes e elétricos. Se vocês observarem, no sistema simulado aqui, nós temos um corpo sem carga nenhum e outro corpo com carga. Você coloca um pedacinho de madeira ligando os dois, não ocorre fluxo de carga de jeito nenhum. Por isso, quando você for manusear, por exemplo, fio elétrico ou cargas elétricas, é necessário que vocês tenham com vocês ou uma bolsa de borracha ou um pedaço de madeira ou um pedaço de couro ou uma cor de couro. Então, esse material, você pode tocar no fio elétrico. Se uma pessoa estiver levando um choque, você usa uma madeira seca e afasta o fio da pessoa. não toque nesse fio. Então, nesse exemplo, pessoal, todos os materiais isolantes provenientes de seres visivos, já foi citado em aula passada, na ausência de água, por exemplo, a gente já falou sobre isso, alguns alunos erraram naquela questão, mas vou dizer mais uma vez, se for a madeira seca, pessoal, pode tocar, mas se a madeira for verde, não toque, que é um condutor elétrico perfeito. você também, o seu corpo é 70% de água, sai de subir do seu corpo. Se você tocar no fio, vai levar a descarga elétrica. Está bem, pessoal? Então, turma, aí, do outro lado aqui, nós temos os condutores. Observe, os condutores são aqueles que conduzem corrente elétrica. Veja o que no metal pode ligar, olha. Aqui, não tem carga em uma. Quando toca, as cargas se distribuem nos dois corpos, o corpo A e no corpo B. fica observando o desenho mais uma vez para ficar claro, pessoal. Veja bem, no metal, quando o prego desligar, de um lado não tem carga, o outro tem. Quando coloca, a carga se distribui igual o BANK. Está vendo? Igual eu tinha falado, redução por contato. Tem oito cargas, quando se aproxima, quatro para cada um. Cargas elétricas se distribuem. Então, turma, em hipótese de uma, quando você exerce metais, seja ouro, prata, no milho, sódio, qualquer metal, eles são produtores de eletricidade. Soluções eletrolíticas, suco, refrigerantes, sabão, detergente, shampoo, sabonete, todos esses materiais são compostos eletrolíticos, pessoal. E esses compostos eletrolíticos, esses são produtores de eletricidade. A madeira verde, pessoal, no interior dela, tem solução eletrolítica, são sais dissolvidos na estrutura celular dos vegetais. E esses sais, na presença da água, que também tem em torno de 70% de água nos vegetais, se você tocar uma pessoa com uma vara verde ou tocar um fio com uma vara verde, você vai levar um choque. Então, aqui embaixo está um buricinho no fio rompido, levando um choque e se dando mal. Turma, a gente não vai entrar em detalhe no segundo exemplo aqui, que nós chamamos de compósito. O que é um compósito? É uma composição de dois elementos, por exemplo, o plástico e o metal. Então, quando você tiver um fio rompido e que a parte orgânica dele, ou seja, a parte isolante dele estiver rompido, não toque nessa parte rompida, pessoal. Vocês podem observar aqui um fio, ó, desse lado aqui, tem uma corrente muito apagada. Vocês podem observar o fio aqui, ó, essa saca aqui, por fora, é plástico, borracha ou resina. E aqui dentro é o metal. Se você estiver manuseando um equipamento e que o plástico ou a resina ou a borracha do metal condutor de eletricidade esteja rompido, toque. Aí que é proveniente o Rio Grande do Norte como campeão em morte de pessoas só em motoró. Esse ano, já morreu quatro pessoas vítimas de choque elétrico desconhecem as propriedades dos materiais. Morreu dois cortando galho de árvore, um dele eu presenciei, morreu uma jovem de 30 anos, uma senhora trabalhando em casa, levou choque de uma maca de lavar e outra pessoa foi instalar uma instalação elétrica, tocou no fio e morreu. Então, pessoal, a quantidade de pessoa que leva choque elétrico no Rio Grande do Norte é gigantesca e é muito grande. Até o final do ano, só em motoró, pessoal, nós vamos chegar em uma casa de aproximadamente mais de 30 pessoas que vão ser vítimas de choque elétrico aqui no nosso estado. Então, para que as aulas de física não sejam tão em vão igual vocês têm aprendido ao longo dos anos, ah, porque é estudo física, ah, estudo física passado de ano, não é, pessoal. Você tem que estudar física para usar esse conhecimento para proteger a vida de vocês e a segunda aplicação desse conceito é o quê? É usar esse conhecimento para passar no vestibulador na prova do ELE e ser bem sucedido. Pessoal, tudo bem aí? Tudo sim, professor. Está falhando? O convite perfeito, né? Então, tudo. Gostaram dessa introdução, dessa parte de física? Pode ser o neto, o pessoal é bem light com você. Se não gostou, pode ser, ah, professor, não gostei disso não. Pode dizer, primeiro, está bem? Não se intimize, não fique com timidez, que às vezes você ficando calado, vocês estão consentindo até eu, né? Então, quando tiver alguma coisa e tiver ouvido bem, vão dizendo, está bem? Já estamos quase ensinando. Pessoal, essa parte aqui, essa parte aqui que eu vou passar meio ligeiro para vocês é o conceito que a gente não vai ver agora. Nós vamos ver lá no finalzinho do ano, quando um dia especial eu quero fazer uma live para o Brasil inteiro, falando da mecânica quântica, que é uma área que eu tenho total domínio. É uma física que está além da graduação. Ou seja, esse conhecimento que eu estou falando de bando de valência, se você for um professor de física normal, ele não vai saber explicar esse desbalanceamento de carga. É um conhecimento que vai além do conhecimento da maioria dos estudantes de física. É um ensino que está em evidência agora, que virou moda. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, digita lá no Google física moderna, física quântica, como vocês precisarem. Mas para dizer bem a verdade e para que não fiquem assim jogadas as coisas, eu vou falar naquele conceito de elétron. Se você pegar o cloro, ele tem sete elétrons na camada de valência. Isso você estudou lá no primeiro ano, a propriedade da matéria. O cloro, ele pertence à família 7A. E se ele pertence à família 7A, ele tem que receber mais um elétron para ficar com 8. Seria a estabilidade de qualquer elétron se dá com 2 e 8. Se você não ficar com 8 elétrons na camada de valência, você fica um desbalanceamento de carga. Ou seja, fica mais carga positiva ou mais carga negativa. Está o desbalanceamento de carga e não tem estabilidade. Então, se você pegar o elemento do século da tabela periódica, que você já estudou lá no primeiro ano, ele tem sete elétrons na camada de valência. Pertence à família 7A. se você fizer um outro elemento, o sódio, que seria o primeiro elemento, a primeira coluna da tabela periódica, tem um elétron. Veja bem, na última camada, mas um elétron, ele é composto por várias camadas, depende de cada material. Deixa eu mostrar aqui com a caneta. Cada material, existe um material que só tem 2 elétrons. se ele só tem 2 elétrons, no caso, o hidrogênio, ele só tem a camada K. Outra camada, por exemplo, a camada L tem 8 elétrons. A camada M, 18. A camada N, 32, 60, assim, bem infinitamente. Mas, geralmente, nós vamos estudar até a camada, a camada, no máximo, a camada N. Está bem? Então, veja bem, a rédea do octeto estabelece que todos os elementos têm que ter estabilidade e onde ele não faz ligação química com ninguém. Então, nesse caso, o cloro, ele tem que perder 7 elétrons e o sódio tem que perder 1 elétron. Então, gente, se ele perder 7, qual que é mais fácil? Se ele perder 7 ou ganhar 1? Se é com um jogo. Se ele preferia ganhar 1 do que perder 7. então, o que vai acontecer? O cloro vai receber 1 elétron do sódio e vai ficar com 8 na camada de valência. E os dois vão buscar a estabilidade e ambos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência e vai fazer a ligação química e chamamos cloreto de sódio. Nós chamamos de cozinha. Isso é o exemplo mais típico. mas cada composto e cada elétron tem que ter uma banda proibida. Uma banda que você precisa de energia para vencer esse espaço. Para levar um elétron de conta outro você precisa demandar uma certa quantidade de energia. Mas isso aqui vai levar mais uma aula lá no final do ano que eu vou fazer uma live particularmente falando exatamente disso aqui para o Brasil inteiro. com meus alunos em todos os lugares que eu tenho e para as pessoas que querem saber do que é feito o universo e como eu existo como a matéria existe. Está bem, pessoal? Mas vamos voltar mais para os nossos conceitos. Então, nós já falamos sobre esses compostos não vou ficar falando mais nada sobre isso mas nós vamos falar agora vamos voltar para o campo elétrico de uma carga pontual que vem da eletrostática. Então, veja bem voltando a falar do que já falamos aqui esses são os materiais muito utilizados no nosso curso não vai usar muito falando desses materiais aqui vocês vão enjoar de ouvir falar isso não vai ser a última vez eu já sei que tem gente enjoado de ouvir falar na Loprana na madeira no vidro no papel no hidropor esses são os maus condutores de eletricidade agora nós chamamos de isolante do lado do lado nós temos os que chamamos materiais condutores os materiais condutores já falamos sobre isso são os metais que formam a nuvem de elétrico distribuído no material isso é um movimento caótico não tem movimento caótico mas no outro momento eu vou falar do movimento caótico para você o que é o movimento caótico? é um movimento em todas as direções e nós chegamos praticamente no que nós vamos falar agora que é a nossa matéria a nossa matéria com cálculo mas essa matéria também vai ser difícil vocês entenderem porque vocês já estão comigo pessoal lembre-se da lei de nível do primeiro ano que disse o professor de vocês disse o seguinte a força gravitacional eu estou falando pessoal na força gravitacional pequena hein? o que eu falo pequena? quando eu falei lá no início que a Terra que a Terra e o Sol são duas partículas uma artícula microscópica tão pequenininha quando comparado com o tamanho do universo lembram disso? ou também pode comparar um aluno por exemplo um aluno magro e um aluno bem gordo são massas diferentes não são massas diferentes? então na gravidade pequena pessoal você aluno está atraindo quem? o seu celular você está atraindo a sua televisão uma força eterna só que essa força tão pequena que você vai chegar perto do sofá de vocês o sofá não vai ser afastado nem reprido que é uma força muito pequena essa que é a fundamentação da força da gravidade pequena que diz o seguinte a massa de um corpo A ou do corpo E mas a massa de um corpo B dividido pela distância é igual a força isso que eu falei de mil né pessoal a força é igual a massa de um corpo pode ser o sol e a terra e a distância entre o sol e a terra ou pode ser um exemplo bem familiar com você pode ser um aluno né um vocês na casa de vocês e um objeto mais próximo pode ser a televisão dividida pela distância mas como eu falei para vocês não ocorre você se aproximar da televisão e a televisão se locomover ou você sentir um empurrão um puxão porque essa força é tão pequena que você não vai conseguir sentir então nós estamos falando da lei de Coulomb a lei de Coulomb a lei de Newton e a lei de Coulomb muda alguma coisa muda veja nesse contemulado aqui pessoal é a balança de Cavandish essa balança de Cavandish foi um instrumento inventado por Cavandish e que e que usou externo na mente usou muito 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 vou precisar ver as duas bolinhas azul tem uma mata N no caso era 125 grama a bolinha vermelha tem outra outra massa então foi colocado no recipiente fechado na ausência de água bem controlada e percebeu que a bolinha azul de massa M atraía a bolinha vermelha de massa M também então baseado no princípio do Charlie Agostinho de Coulomb é o seguinte ó massa atrai massa o produto das massas inversamente proporcional à distância vai dar uma força de interação nessas duas forças nessas duas cargas então a massa atrai massa ela pode atrair ou pode repelir baseado na lei de Coulomb veja bem voltando se você pegar uma bolinha levantar a certa altura pessoal e você essa bolinha tiver uma massa M a força da gravidade é G o que vai acontecer aqui vai ter a força vai ser a massa da bolinha dividindo pela força da gravidade e para muito pessoal praticamente é a mesma coisa só que quando você pegar uma bolinha essa seria uma essa é o que nós chamamos gravidade grande você pegou a bolinha você sopa uma certa altura e deixa ela cair se por ventura ela cair no seu pé você vai sentir uma dor terrível quem é que não deixou cair alguma coisa no pé alguns de vocês em algum momento já teve um vidro quando cai você vê a força machuca ao passo que a quantidade de Newton pequena pessoal você não sente a presença também pessoal quando você vem aqui para a lei de Coulomb a força de interação de interação pró com um elétron você é o que um elétron vezes o outro elétron dividido pela distância ao quadrado é constante K que aparece na lei de Newton na lei de Newton se você vir aqui na lei de Newton a constante é G mas se você for na lei de Coulomb a constante de G passa a ser o que K então não sei se você ser bem dinâmico aqui então basta basta que você nesse caso aqui é a lei de Newton se eu apagar a lei de Newton e apagar a constante de gravitação universal e substituir e substituir no lugar do G esse K colocar esse K no lugar do G você tem a lei de Coulomb então turma veja bem aqui o que você se prender lá no primeiro ano vocês estão usando o terceiro ano a mesma equação o mesmo princípio da lei de Newton da mecânica clássica para corpo muito grande também a partícula pequena baseada no experimento da torção muda só o que a constante o que difere essa constante K da constante G que nós apagamos lá o que difere uma da outra pessoal a única diferença dessa constante K para a constante G é o meio ambiente se você tiver um meio onde for úmido onde tiver bastante poluição e tudo esse K vai mudar em função dessas taxas de umidade ela pode aumentar ou diminuir como a gente já tem falado então para a gente disfarçar um pouquinho vocês eu vou postar esse slide para vocês já para vocês dar uma olhadinha no que o professor falou e a lei de Kulub que seria a nossa matéria é essa linda equação aqui pessoal que futuramente vou voltar nela de uma forma vetorial que tem uma posição direção em sentido a força elétrica desinteraçante duas cargas quando eu falo duas cargas pessoal vamos considerar o seguinte dentro do celular que vocês existe uma carga grande propriedade da bateria vou chamar de carga que exato e na pontinha de dedo de vocês existe uma minúscula quantidade de carga que eu chamo casinho a força de interação entre as duas cargas vai ser o que? o quezão vezes o quezinho em módulo não aceita valor negativo dividido por R em quadrado e esse valor aqui eu vou suprimir ela com a letra K então ao invés escrever esse nome grande feioso aqui vamos usar o que? no lugar de cima vamos colocar assim K é igual quezão vezes quezinho dividido pela distância ao quadrado pessoal vamos encerrar aqui que vocês estão cansados e na aula que vem nós continuamos aqui lembra disso? se o professor se enganar ou se perder você fala professor nós vamos voltar a carga pontual é a próxima aula pega viu pessoal é boa viu próxima aula tá bem pessoal e a todos um boa tarde obrigado eu vou eu não vou sobrecarregar vocês com muita coisa pessoal que muita informação acaba deixando vocês bolados não é isso? vamos aprender certinho isso aí e vamos ocupar tá bem pessoal? tá bem professor muitíssimo obrigado eu vou já deu certo vamos com Deus e até quarta-feira que vem tudo bem pessoal? que Deus abençoe todos vocês vamos com fé e vamos bombar no Enem nas feiras de ciência tá bem? tenha todos boa tarde amém professora boa tarde amém bom Obrigado.